...que tem uma maratona de jogos pela frente. Daqui a pouquinho a gente traz a lista deles. De novo, ele se apresenta ali pelo lado direito com opção de passe. Jamie buscando a tabela. Afasta o Pedrinho. Pablo de primeira voltando com o Pedrinho. Marlos, participação do Chico Bala Providencial. A bolinha tem mais gol. Será que é do Galo de novo? O Goiás. Trabalhando de novo com o Alan Maia. Os dois têm feito essa dobradinha pelo lado direito desde o início do jogo. Pelo menos o Jairo Nascimento está mantendo seu time adoro, o Alan, de posição. Daqui a pouquinho o Rafael traz as informações para a gente na reportagem do Sport TV. Porque o Atlético vem mais um pedindo passe ali do Pedro Rocha. A bola não chegou no Christian. Tenta acelerar um pouco mais agora. A bola chega no Alan Maia. Agora há pouco arriscou do meio da rua. Faz o cruzamento. Vem os torcedores do Furacão em qualquer ponto do Brasil. Os torcedores do Furacão estão lá. Cruzamento. 20, quase 23 minutos. Fica um jogo franco, ó. De finalizações parecidas, né? 5 a 4. É um jogo bastante equilibrado. O Furacão tem um pouco mais com velocidade. Só que o campo não permite, né? Não ajuda essa velocidade que o time quer colocar na bola. Pedro Rocha é a opção de passe mais à frente. A bola chega no Christian. Galera conhece muito o Everson. Com espaço, né? Não está muito ajustado o posicionamento do Christian. A bola sobra mais uma vez com o Alan Maia. De novo no lado direito. Encara a marcação. Alan. Seguindo acima, provavelmente não teremos muito tempo de acréscimo, não. Do Tocantinópolis. E o Wanderson vai para o chutão. Pablo Siles. Domina. Abre a jogada com o Pedrinho. Ameaça o cruzamento. Movimentação do Pedro Rocha. Ele recebe. Pedrinho. Linha de fundo. Passe atrás. O Marlos teve a oportunidade. O Pedro Rocha acabou. Participando do lance também. Mas dessa vez a bola ficou com o Jefferson. Pressão do Raí por baixo. A gente está revendo o lance do Raí. Para cima do gol, Jefferson. Quase perdeu o tempo da bola agora. Lançamento do Marcinho. Antecipação do Pedro. De um time que começou o segundo tempo já em cima, tentando buscar o gol. Pedrinho faz o cruzamento. Everson. Bola chega no Raí. Pressão. Rafael. Veraldo, portanto, com a 18. Está entrando. Veraldo que fez gol agora no jogo contra a jogada. Antecipação ali providencial do Pedro Dias. Marcinho. Bom passe buscando o Everson. Rússia e Ucrânia. Imagino na cabeça dele de quem viveu lá tanto tempo. Todas as alterações para a gente. Confirmando as entradas aí do Debu. E do Dedé. Além do Elenilson também no Tocantinópolis. E o Léo Cittadini no furacão. Rômulo artilheiro, né? Do furacão com seis gols aí na temporada. Não, o Pablo Cílios estava voltando ali com a número 25. Pablo Cílios está em campo. Vamos ver o passe. Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. 35. Vamos ver essa jogada do Veraldo. Tema do Dedé. Tração do Veraldo. Escasso para já preparar a equipe para o jogo contra o Flamengo. Mas acho que da partida de hoje, eu gostei da movimentação do Pablo. Olha o Pedrinho no cruzamento por baixo.